Galera, vocês sabiam que o Brock, aquele anão lá do God of War, esse mesmo, o ferreiro que ajuda Kratos e Atreus, ele já morreu na lore do jogo e voltou à vida por conta do seu irmão Sindri? E isso rolou na criação do Leviatã? Pois é, rapaz, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês, e também sobre a possibilidade de essa história servir de um gancho, caso uma teoria que a galera vem circulando aí na comunidade do God of War aconteça, que é a morte do nosso querido Kratos. A gente vai conversar sobre tudo isso daí, calma, não se aflijam, saudações galera, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de God of War, trazendo mais informações sobre a lore pra vocês, pra que possamos nos aprofundar um pouco mais aí neste game delicioso e também pensar, teorizar no que pode acontecer aí no Ragnarok. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza pessoal? Então vamos lá minha gente, o que que tá acontecendo? Vocês assistiram aí o nosso último vídeo falando sobre a criação do Leviatã, certo? E depois nós fizemos um outro vídeo falando sobre a possível aparição aí de um outro Loki nessa linha temporal onde o Kratos e o Atreus estão. Essa história que eu vou contar aqui pra vocês, que está dentro ali da lore do God of War, ela faz parte desta história que eu contei nesses dois vídeos pra vocês, onde durante a criação do Leviatã, em um dado momento aí, o Brock é morto. Vocês lembram que eu comentei lá, na criação do Mjolnir, que uma mosca ataca o Sin de três vezes, ferindo-o aí e fazendo com que os anões deformassem o cabo, fazendo com que ele ficasse menor e não no tamanho que eles pretendiam? Pois é, rapaz. E essa mosca, de acordo com a mitologia nórdica, é o Loki, só que dentro do God of War a gente não faz ideia de quem seja ainda, entendeu? E aí, quando eles vão criar o Machado, vocês lembram que eu comentei no último vídeo aí falando sobre o Leviatã, que uma aranha pica o Brock? Pois é, cara. Neste momento específico, acontece uma coisa assim com o Brock que ele acaba morrendo. E aí, eu separei o trecho aqui da lore pra poder ler na íntegra pra vocês, de forma que vocês entendam, tim-tim por tim-tim, tudo o que rolou. Vejam só. Eles, então, iniciam um plano para criar uma arma para combater o Mjolnir. Quinze dias seguidos de trabalho manual se passam quando uma aranha preta inchada, cuja parente o Brock tinha esmagado dias antes, rasteja pela perna do anão, lembrando-o de quando uma mosca maliciosa o mordeu três vezes durante a criação do Mjolnir, fazendo com que os anões deformassem o cabo. No caso, ele não chegou a matar o Brock, entendeu? Mas deixou ele bastante ferido. Inclusive, na mitologia nórdica ali, principalmente do Neil Gaiman, ele conta que o Brock fica com um baita de um galo na testa, acho que é na testa mesmo, e ele começa até a sangrar por conta da picada forte que o Loki, transformado em mosca, acabou causando nele pra poder deformar o martelo aí, né? Mas vamos lá, continuando. A aranha morde-o na coxa, espalhando um calafrio por todo o seu corpo até chegar ao coração, matando-o quando Sindri o pega. Sindri, então, arrasta o corpo agora azulado de Brock. Olha aí, essa é a explicação do Brock estar azul no God of War. Vocês lembram que o Sindri comenta que o Brock é azul por ter manuseado um determinado tipo de metal por um longo tempo? Há uma exposição prolongada e tudo mais? De acordo com a lore do God of War, ele ficou azul por conta dessa morte dele aqui e depois o resgate da alma que a gente vai entrar daqui a pouco. Continuando, meus amigos, Sindri, então, arrasta o corpo agora azulado de Brock para o reino de Aufheim, onde ele deve salvar a alma de Brock do Lago das Almas. Sindri pega a luva da mão de Brock e vai para o lago, nadando mais fundo até encontrar a alma de seu irmão, apenas para ser agarrado por um ser morto-vivo. Sindri consegue se libertar e agarra a alma com a mão enluvada e volta para a superfície. Depois de cortar o líquido preto, que provavelmente estava aí presa à alma do Brock e arrastando ele lá para o fundo, ele teve coceiras fantasmas até desmaiar. Despertando, ele coloca a mão nua no peito de Brock, sentindo uma pulsação fraca e jura nunca contar ao anão o que aconteceu. Brock acorda em sua cama, percebendo que Sindri tinha uma leve contração no rosto. Duas semanas se passam e o machado Leviathan está pronto. Pois é, meus amigos, essa é a história da morte do Brock e como ele volta à vida, inclusive por que ele fica azul dentro da lore do God of War. É interessante a gente notar essa adaptação que eles fizeram aí na história da mitologia nórdica, né? Porque nós temos ali o Loki atrapalhando no Mjolnir, ele não chega a matar o Brock, mas consegue fazê-lo deformar aí o martelo e acontece a mesma coisa com uma aranha que ele mata uma parente, de acordo com o que eles falam aqui, que pica o Brock, só que dessa vez mata ele. Aí uma coisa que eu fiquei pensando, cara, até mesmo naquele vídeo lá que eu fiz pra vocês falando sobre o Leviathan, falando sobre o outro Loki também e tal, será que era o Loki também transformado nessa aranha? Porque ele tinha seus motivos ali pra poder impedir que o Mjolnir ficasse pronto, ele não queria perder a própria cabeça, já que tinha sido a aposta que ele fez com o Brock caso os tesouros deles fossem melhores do que os filhos de Ivald. Agora, com relação a essa parte do Leviathan aqui, como nós não temos isso na mitologia nórdica, fica aí a deus dará, entendeu? Fica a ver navios, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que o Loki tenha feito isso já sabendo que esse machado seria feito pra Laufey e ele tem algum tipo de ressentimento com ela? Não sabemos? Caso realmente exista esse outro Loki de outra linha temporal? É, meus amigos, muitas perguntas aí, muitas coisas interessantes pra gente poder pensar. E outra coisa também agora que a gente precisa comentar é que a galera tem comentado sobre uma possível morte do Kratos no God of War, de forma que ele morra ali, né, pra poder desencadear alguma coisa no Atreus, um lado do menino aí que a gente possa não ter visto ainda e tal, e depois também uma ressurreição do nosso querido deus da guerra, porque eles não vão deixar o protagonista morrer por muito tempo, né, galera? A gente sabe bem disso, porque God of War é Kratos e Kratos é God of War. Eu não imagino uma franquia sem ele. E aí, com base nessa história que nós sabemos aqui agora, que o Sindri resgatou a alma do Brokk lá do Rio das Almas em Alfheim, a gente pode pensar sim que, caso o Kratos chegue a morrer, ele possa cantar a bola pro Atreus falando, ele morreu, mas o meu irmão também chegou a morrer. E você pode fazer isso aqui que eu fiz pra poder trazer o seu pai de volta. De repente ele dá essa dica pro Atreus aí, e pode ser assim que a gente resgate o Kratos novamente. Não sei. Aqui nós já estamos na parte das teorias, meus amigos, pra poder tentar imaginar aí o que que vai acontecer. E pode ser neste momento também, pessoal, que o Brokk acaba descobrindo o que aconteceu com ele, porque até então, pelo que a gente vê na história do God of War ali, em 2018, né, ele não sabe de nada. O Sindri conta essa história pra todo mundo aí, dele ter manuseado vários tipos de metal por muito tempo e a pele ter ficado azulada. Pode ser que ele fale a mesma coisa pro Brokk também, quando ele se questionou, mas pô, por que minha pele tá ficando azul? E o Sindri falou, é por isso. Ah, e realmente existe uma explicação científica pra isso, tá? O nosso querido amigo, o Blader Coyote, ele lançou um vídeo curto no canal dele não tem muito tempo. Inclusive, recomendo pra vocês, procurem aí o Blader Coyote, onde ele mostra lá que sim, dependendo do tipo de metal que a gente manuseia, se tivermos uma exposição prolongada, a nossa pele pode sim sofrer efeitos, mudando de cor, ficando acinzentado, ou até mesmo azul. Olha só que interessante. Acessem lá o canal do Blader Coyote pra vocês verem. Mas, meus amigos, o God of War 2018, ele trouxe muitas informações aí na sua lore, até mesmo depois que o jogo foi lançado, pra poder complementar algumas coisas, que podem sim, ser ligações com acontecimentos ali do God of War Ragnarok. Obviamente, a gente vai ter que esperar o jogo ser lançado, pra gente poder conferir. E, enquanto isso, nós vamos aqui cavando e cavando e cavando na história desse jogo, na mitologia nórdica, tentando fazer os paralelos aí, pra gente poder teorizar em cima do que vai acontecer, porque é muito bacana, né, pessoal? E agora eu quero saber, obviamente, de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam dessa história da morte do Brock? Vocês acham que isso pode ser um indicativo aí de, caso aconteça uma morte do Kratos, pode ser uma forma que eles tragam o deus da guerra de volta? Ou eles podem utilizar esse rio das almas pra poder trazer, não necessariamente, o Kratos? Né não? Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, com base nessas informações aqui, se vocês formularam mais alguma coisa aí na cabeça de vocês. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e... Fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho